Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Você que teve o seu contrato de trabalho encerrado e tem a dúvida de a partir de quantos meses você precisa para receber o seu seguro-desemprego. Se você tem dúvidas nesse sentido, eu vou te esclarecer essas dúvidas ao longo desse vídeo e muito mais. Uma outra coisa que a gente precisa combinar é que você verifique se está inscrito no canal, se não tiver, faça sua inscrição agora. Se gostou do vídeo, deixa o seu like no final. E você também pode ativar o sininho com todas as notificações. Faz um comentário e compartilhe esse vídeo com o número de pessoas que você puder. Essas pequenas ações são muito importantes para o crescimento do canal e que a gente continue motivado a trazer esse tipo de ajuda, esse tipo de conteúdo que sempre está com o intuito de lhe ajudar. Se você praticou essas ações que nos ajudam bastante, muito obrigado pela sua participação. Me chamo Leonardo Martinelli, sou advogado e você está assistindo o canal explicando o direito. Para você que teve o seu contrato de trabalho encerrado, no caso de uma demissão sem justa causa, porque o seguro-desemprego ele não vai acontecer se você pedir demissão ou se você sofreu uma demissão por justa causa. Se você tem essa situação da demissão sem justa causa, você já cumpriu um dos critérios necessários para poder ter direito ao benefício do seguro-desemprego. Um outro critério necessário para você cumprir esses requisitos do seguro-desemprego é ter trabalhado com carteira assinada. O trabalho sem carteira assinada só lhe traz prejuízos e um deles é que você não vai conseguir administrativamente dar entrada no seu seguro-desemprego. Na justiça, caso você tenha trabalhado sem carteira assinada, com o auxílio de um advogado, você pode entrar com uma ação aonde pode requerer que o juiz ao final da causa ou de forma antecipada através de uma tutela lhe dê um alvará para que você possa dar entrada no seguro-desemprego mesmo sem carteira assinada. Mas entende que é um caminho mais longo para você fazer? Caso você estivesse trabalhando com carteira assinada, seria bem mais fácil? A carteira assinada é para provar o período que você trabalhou, porque através do período, da quantidade de meses que você trabalhou, você vai receber um número X de parcelas. A carteira que não está assinada, você não vai ter essa prova e vai precisar de um processo judicial para isso. Agora vamos ao quantidade de meses que você precisa ter trabalhado para poder ter direito ao seguro-desemprego. A primeira coisa que eu vou pedir para que você verifique é quantas vezes você já pediu o seguro-desemprego ao longo da sua vida. Se você nunca pediu o seguro-desemprego, vai ser sua primeira vez, você precisa trabalhar 12 meses para receber 4 parcelas. E se você trabalhou 24 meses, vai receber 5 parcelas do seguro-desemprego. Caso você já tenha pedido seguro-desemprego uma vez, é a sua segunda vez requerendo seguro-desemprego, então com 9 meses de trabalho comprovado, você vai ter direito a 3 parcelas. E se você tiver comprovado 12 meses de trabalho, você vai ter direito a 4 parcelas. Já se você comprovar 24 meses de trabalho, você tem direito a 5 parcelas. E se você já requeriu na sua vida seguro-desemprego por pelo menos duas vezes, vezes, então você tá indo para a terceira vez, você vai ter direito a 3 parcelas se você comprovar 6 meses de trabalho. Se você comprovar 12 meses, direito a 4 parcelas. E se você comprovar 24 meses de trabalho, na sua terceira solicitação, você vai ter direito a 5 parcelas. A terceira vez é a última vez que você precisa contar, considerar. Você pode requerer seguro-desemprego mais de três vezes, mas a regra da terceira vez vai valer para sempre. Pode ser sua quinta vez requerendo seguro-desemprego ao longo da sua vida. Vai contar esses meses que eu acabei de falar para a quantidade de parcelas que você vai receber, caso não existam mudanças nessa regra ao longo do tempo. É possível você, de repente, somar períodos de trabalho para requerer seguro-desemprego, somar a quantidade de meses de um trabalho com a do outro, para com aqueles meses juntos, você poder fazer a sua solicitação? É possível. Somente quando as pessoas não requereram seguro-desemprego, vão fazer pela primeira vez e pela segunda vez. No caso de pessoas que já estão na terceira vez e em diante, isso não conta, não tem essa possibilidade. Tem que trabalhar pelo menos os seis meses para conseguir, no mínimo, umas três parcelas. Agora, para quem está requerendo a primeira ou a segunda vez o seguro-desemprego, dá para juntar períodos diferentes de contratos de trabalho diferentes. Você só tem que entender uma regra, que é o seguinte. No caso da primeira solicitação, você tem um período, um prazo de 18 meses. São 18 meses ali contando que você vai verificar. Um contrato se está dentro desses 18 meses, aquele período que você quer usar, e o seu último contrato se também está dentro dos 18 meses do período que você quer contar. Se nesses 18 meses, você comprovar 12 meses, você pode requerer o seu seguro-desemprego com períodos de trabalho de contratos diferentes. Empresa A, seis meses. Empresa B, mais seis meses. Dentro dos 18 meses, sua primeira solicitação, você vai ter direito ao seguro-desemprego. No caso de quem está na segunda solicitação e quer usar períodos de empresas diferentes, você tem um período de 12 meses para mostrar nove meses trabalhados. Então, você pode pegar contratos de empresas diferentes dentro desses 12 meses, cinco meses na empresa A, quatro meses na empresa B, nove meses dentro dos 12 meses para uma segunda solicitação, e você vai ter direito ao seguro-desemprego também. Para quem assistiu esse vídeo até aqui, um muito obrigado pela sua participação. Verifica de verdade se você fez sua inscrição no canal, que é muito importante para nos ajudar. Deixe o seu like, ative o sininho com todas as notificações, faz um comentário, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Toda segunda e quinta-feira, às 19 horas, estaremos trazendo vídeos novos no canal. Quarta-feira, às 19 horas, é o nosso conteúdo resumido. Um vídeo direto ao ponto para te esclarecer um direito seu. Segunda-feira, meio-dia, o nosso short do canal. Um vídeo de menos de um minuto de duração, que vai te trazer uma informação sobre um direito que você possui. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua inscrição e até o próximo vídeo. Tchau.